Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Muito bem! Aliás, antes de eu chamar o Mershan Deixa eu falar com você sobre a programação Nós mostramos aqui a programação da Rede Vida Agora eu vou mostrar a programação do Padre Alessandro A minha programação Lembrando que na quinta-feira Às sete da noite Eu vou estar celebrando a missa Ao vivo para todo o Brasil Pela Rede Vida de Televisão E aí tem sexta, sábado e domingo E aí Padre, esses três dias o senhor não vai celebrar? Vou, claro, com certeza Mas só vai transmitir como? Vou transmitir através das minhas redes sociais Do meu canal no Youtube Através da internet Então acompanhe esse VT E preste bastante atenção Na programação do Padre Alessandro Campos Vamos lá! Eu tenho um convite muito especial para fazer Para você e para toda a sua família Venha participar da Semana Santa Com o Padre Alessandro Campos Quinta-feira Santa Às dezenove horas Missa de Lava Pés Que representa a humildade e a purificação de Jesus Com transmissão ao vivo Pela Rede Vida de Televisão Nos outros dias Acompanhe as transmissões Pelas redes sociais Do Padre Alessandro Campos Sexta-feira Santa Às quinze horas Celebração da Paixão de Cristo E às dezoito horas Acompanhe a Via Sacra Sábado, às dezoito horas Celebre a ressurreição de Jesus Cristo Na Vigília Pascal E no domingo, às dezoito horas Participe da Missa de Páscoa Semana Santa Com o Padre Alessandro Campos Participe Deus abençoe você E até lá! Muito bem Qual que é as minhas redes sociais, maestro? Qual o endereço? Qual o nome? Quem quiser entrar no Instagram Qual que é o nome? Padre Alessandro Real Hã? Filho da mãe Tá com a coisa antiga Que não existe há muito tempo já Qual que é o meu endereço? Instagram É Arroba Padre Alessandro Não é também Não é também Então não siga não, gente É no... Qual é? Os três músicos Preste bem atenção Eu tenho três músicos A começar pelo maestro Calma aí, Padre Eu vou achar Que não sabe Qual é o endereço Do meu Instagram Do meu Facebook E do meu YouTube Não, não precisa falar Agora não adianta falar aqui Fica quieto aí Os três músicos não sabem Então... Não Não interessa Não sabem Como é que pode? Eu tenho um maestro E tenho três músicos Que não sabem O endereço Do meu Instagram Não sabem Então... Eu espero Não adianta falar agora Que agora Não adianta falar Quero avisar vocês Que o meu endereço Está na tela Da sua televisão aí Arroba Padre Alessandro Campos Esse é o endereço Do Instagram Do Facebook E também O meu canal No YouTube É através desses três canais Que eu vou estar transmitindo As minhas celebrações Com exceção de quinta-feira Que vai ser na Rede Vida Quinta às sete horas da noite Na Rede Vida Aí sexta Três horas da tarde A celebração da paixão Às dezoito A Via Sacra Sábado Às dezoito horas Missa da Vigília Pascal E domingo Às dezoito horas A Missa da Páscoa Está certo? Arroba Padre Alessandro Campos É o endereço Do meu Instagram Não vou perguntar mais É a primeira e última vez Que eu pergunto Antes, antes, antes De nós continuarmos a música Deixa eu aproveitar Para agradecer Rapaz A pandemia Acabou até Com os meus presentes Nos outros anos Eu recebia Vários Ovos de Páscoa Esse ano Recebi um Meu Deus do céu Se essa pandemia não acabar Eu vou falar Eu vou falar uma coisa Para você Ellen Muito obrigado Ellen Pelo seu carinho Está aqui Pelo menos Eu não vou ficar Sem ovo de Páscoa Esse ano Que eu achei Que eu fosse ficar Agora eu não conheço Esse Eu não conheço Essa marca Será que deve ser bom? É bom, né? Nós vamos provar Vai ser agora Porque se for ruim Eu já falo também Se for aquele chocolate Que não é chocolate Que é tipo Um Como que é? Parece um sapão Um negócio assim Aquilo eu não quero Deixa eu ver Olha aí que delícia Abençoa o Senhor Esse ovo aqui Se tiver todo mal aqui Cai por terra Amém Não close aqui Morra de vontade Dá uma coisa na minha boca Coelhinho da Páscoa Pega esse negócio aqui Eu vou falar com o Max Eu quero aproveitar Pra agradecer esse presente aqui Que chegou aqui da De onde é? Da Marli Antônia De São Luís do Maranhão Nossa, veio longe, hein? Veio de longe É uma sacola Já vou saber o que é Me parece que é uma toalha Um pano de prato É uma toalha, rapaz Uma toalha grande Tá aqui Tem uns panos de prato aqui A carta aqui que eu vou ler depois Mas eu acho que é uma toalha É uma toalha mesmo Toalha de mesa Que linda Olha aqui Olha aí Segura aí, maestro Toalha É um bordado, né? Olha que coisa mais linda Olha aí Muito obrigado Tá com o meu nome ali embaixo Padre Alessandro Campos Tá certo Muito bem Quero mandar um abraço lá pro pessoal Pro Everaldo Pra toda a galera de Amparo Que está me assistindo Eu estive na casa da Rita É Rita Como é que é o nome da música da Rita? Não dá pra cantar hoje, né? Ô Rita Volta Desgramada Volta Rita Que eu perdoo a facada Ô Rita Não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa Um abraço pra Rita aí de Amparo Obrigado pelo seu carinho Um beijo no seu coração E pra toda a galera de Amparo aí No estado do Rio de Janeiro Pertinho de Volta Redonda Deus abençoe vocês Está no coração De quem se já conhece Sim, sim, sim Para, para Essa semana nós perdemos Uma pessoa Que é muito importante É lógico Porque se trata da mãe De um padre Que pra nós também é muito importante A mãe do padre Fábio de Melo Tá aqui a foto da mãe do padre Fábio de Melo A dona Ana Então padre Fábio Se o senhor estiver nos assistindo Se você estiver nos assistindo Fica aqui o nosso carinho O nosso abraço Te mandei mensagem Sofremos com você Rezamos com você Uma pena que não pudemos Abraçar você Nesse momento de dor Mas certamente o Brasil O abraçou Com as orações Com carinho Com respeito E com admiração Que todo o povo brasileiro Todo cristão Todo católico Que não católico Tem por você Porque é uma pessoa Muito querida De todos nós Eu não tive o privilégio De conhecer pessoalmente A sua mãezinha Mas muitos conheceram E certamente Tenho certeza Que você está Com uma grande dor Que só Deus pode curar Não é? Fica aqui o nosso abraço O nosso carinho As nossas orações Conte com a minha amizade Com as minhas orações Também pra você Meu irmão Eu te dê muita força Nessa hora Eu sei porque Eu tenho a minha Vozinha idosa E várias vezes Que houve uma ameaça Dela morrer Eu fiquei desesperado Sei que um dia ela vai E quando chegar Esse dia Será um dia De muita dor Certamente De muita saudade Mas também De muita esperança Porque acreditamos Naquilo que vamos Celebrar agora Nesse próximo sábado E domingo Que é a ressurreição Um abraço Padre Fábio de Mello Deus abençoe meu irmão Convidando o pessoal Pra missa Enquanto eles vão Se preparando lá Presta atenção Você que vai participar Das missas Com o Padre Alessandro Campos A este recadinho Aqui especial Pra você Tá bom? Solta lá Vamos lá Vai lá Aqui é o Padre Alessandro Campos E hoje eu tenho um convite Muito especial Pra fazer Pra você E pra toda a sua família Venha participar Da Semana Santa Com o Padre Alessandro Campos Quinta-feira Santa Às 19 horas Missa de Lava Pés Que representa A humildade E a purificação De Jesus Com transmissão ao vivo Pela rede Vida de Televisão Nos outros dias Acompanhe as transmissões Pelas redes sociais Do Padre Alessandro Campos Sexta-feira Santa Às 15 horas Celebração da Paixão de Cristo E às 18 horas Acompanhe a Via Sacra Sábado Às 18 horas Celebre a Ressurreição De Jesus Cristo Na Vigília Pascal E no domingo Às 18 horas Participe da Missa de Páscoa Semana Santa Com o Padre Alessandro Campos Participe Deus abençoe você E até lá Muito bem Então qual que é o endereço O maestro Pra poder assistir A Semana Santa Com o Padre Alessandro Campos Arroba Padre Alessandro Campos Ok Muito obrigado Assista O Padre Alessandro Campos Arroba Padre Alessandro Campos No Instagram No Facebook E no Youtube E acompanha aí a cerimônia Tá bom Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe meu irmão Rico e abundantemente Nesta noite Neste dia Te livrando e te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre os seus sonhos Sobre os seus projetos A benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado Brasil Deus abençoe você Até quinta-feira Sete horas da noite Aqui na Rede Vida Eu vou celebrar a missa Na quinta-feira santa A missa de Lava Pés Às dezenove horas Sete da noite Não perca E acompanha nas minhas redes sociais O final de semana santa Sexta, sábado e domingo Deus abençoe Obrigado Brasil Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor